da nação israelita. Então, isso já é um indicador que nós deveríamos questionar, a literalidade dali. Como foi dito também, existem quatro listas das tribos de Israel no Antigo Testamento. Quatro listas. Particularmente, quase todas coincidem. Mas essa lista que o apóstolo João apresentou não bate com nenhuma das listas anteriores do Antigo Testamento. George Aldon Lede, que é um erudito americano do qual eu aprendi na sua teologia do Novo Testamento, ele chama isso de um Israel modificado. É um Israel. Não é o literal, porque, como foi dito pelo pastor, não só falta a tribo de Dan, como não existe a tribo de José no Antigo Testamento. Isso aí o Dan entrou José e entrou Ramassé. Manassé, desculpe-me. Então, José está sendo contado duas vezes, porque Manassé é filho de José que nasceu no Egito, sentou no colo de Jacó. Então, Manassé é quase sinônimo de um gentil lá, egípcio. Então, esse Israel que está sendo descrito no capítulo 7, ele não bate com nenhum dos israéis que estão descritos no Antigo Testamento. Isso nos leva a desconfiar da literalidade e mais a questão da grande multidão, que vem de todas as partes do mundo, também da grande simulação. Muito bem. Você ouviu a palavra inicial dos dois professores, bem professorais, como tinham que ser, e a partir de agora a gente vai interagir com eles e você vai me ajudar a fazer isso e nós vamos dirimir isso. Ao final do programa, você vai ter o quarto material para tirar a sua própria conclusão. Olá, pois é, o programa Vejam Só hoje discute a questão dos 144 mil de Apocalipse. Não é a primeira vez que a gente trata desse assunto, e acho que não vai ser a última tampouco, porque ele sempre suscita muitas dúvidas. E eu fiz uma pergunta no bloco anterior, aqui para o pastor Silas, porque uma das mensagens que vieram levanta a questão de que numa das visões do Apocalipse, lá de 144 mil, diz que eles são castos porque nunca se tiveram juntos com mulheres. É isso mesmo, professor? Esse texto que você abordou se encontra no capítulo 14, verso 4. Diz assim, esses são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o cordeiro para onde quer que vai. Então, pelo texto, fala mulheres. E o texto nos sugere que são pessoas que se converterão, são judeus, que se converterão. O irmão abordou no ar que eles vão pregar o Evangelho. A Bíblia não diz isso. Nós entendemos, porque em nenhum versículo diz que serão pregadores. Entendemos pela posição deles, que a pregação das duas testemunhas do capítulo 11, que vão pregar o Evangelho por 1260 dias, que são os três primeiros anos e meio, vai gerar esses 144 mil homens selados das tribos de Israel. E esses homens, naturalmente, eu não vejo como mulher misturada, por mais que existem textos da Bíblia que representam os dois, mas aqui não. Não se contaminaram com mulher. Em algumas condições, mulher na Bíblia é representada por a prostituta do Apocalipse, capítulo 17. Mas não aqui. Eu vejo que são pessoas que, apesar de casamento abençoado, isso aí tudo, eu acredito. Mas são homens que terão um foco na grande tribulação, que será pregar o Evangelho, o Evangelho eterno, o Evangelho do reino, preparando. Esses homens não vão morrer. Eles vão passar pela grande tribulação e entrarão no milênio. Essa é a visão a princípio. E como o pastor falou, a tribo de José, tem três, tem três, eu pelo menos separei aqui, três relações sobre as tribos do Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 49, você estudando, você não encontra Manassés e Efraim, que é José. Já em Ezequiel, capítulo 48, você não encontra Levi, porque a tribo de Levi ficava espalhada sobre todas as tribos. Já de Apocalipse, capítulo 7, é diferente de todas as outras. Isso é verdade. Mas aqui eu vejo José tomando o lugar justamente do seu filho Efraim e Manassés aparece saindo Dan. Porque Dan foi uma tribo que no decorrer da história se corrompeu, ficou perto dos filisteus e aí foi invadida por povos e há textos da Bíblia que falam que Dan se corromperia. Então eu vejo pela estrutura de Gênesis 49, quer dizer que é o 48, Apocalipse de fato é diferente a relação. Mas tem um fundamento por que que é diferente. Eu acredito que no decorrer a gente vai colocar isso também. Tá, muito bem. Gostaram ainda da minha dica de hoje? É, o sorteio do kit é amanhã com todo mundo que participar ao longo da semana, inclusive hoje. Bom, pastor Nudovaldo, o Francisco Walter de Natal, lá no Rio Grande do Norte, diz assim, se o número é literal não tenho certeza, mas que esses 144 mil são judeus, sim. Essa é mais uma dentre tantas profecias que somente Israel ou os judeus podem cumprir, descartando assim a teologia da substituição. Portanto, quando um judeu aceita o Senhor Jesus como salvador, ele continua vivendo como judeu, como descrito em Atos 21, 21 a 24. Agora, eu tenho uma dúvida a respeito desse assunto. Como essa profecia iria se cumprir se todos os judeus se tornassem cristãos, que ele chama de gentios? Como o Senhor é um professor e ser um adversário, explica para nós o que é essa teologia da substituição e como ela se encaixaria aqui ou não se encaixaria nessa questão que o Francisco Walter Temos um problema de premissa aqui. Os irmãos dispensacionalistas, eles têm uma premissa que é Deus tem dois povos na história e esses dois povos são Israel e a igreja. Para os irmãos, a igreja não passa de um parênteses que supostamente não foi prevista no Antigo Testamento e que no período do chamado de grande tribulação que por incrível que pareça uma pocais senão aparece essa expressão. Então os judeus iriam substituir isso porque a igreja cumpriria só um parênteses. Cumprido o seu papel no parênteses então ela seria arrebatada e substituída por isso. Paulo pensa diferente. Paulo pensa que Israel é o parênteses porque em Colossenses ele diz assim que o mistério que esteve oculto é que lá atrás na eternidade Deus concedeu um povo que começa com o povo piloto de Israel e culmina num povo mais abrangente que envolve judeus e gentios. O próprio Isaías disse isso que Israel apesar de vocês serem incontáveis enquanto os grãos de areia da praia somente um remanescente vai ser salvo. Somente um remanescente. E isso fica mais claro ainda no texto grego que não é quem nasce em Israel que é descendente de Abraão. Infelizmente nas nossas traduções Romanos 9 infelizmente oculta isso. Diz que quem nem todo que nasce em Israel é israelita. Quando o texto original diz que nem todo que nasce em Israel é Israel. Ou seja, esse povo ideal de Deus que vem sendo desenvolvido durante a história e desemboca no Novo Testamento abrindo isso. Então pra gente manter essa premissa e dar aí a teologia da substituição ou seja, de que Deus tem dois povos da história então eu tenho que remover Efésios porque Paulo diz que de dois povos ele fez um e lá o contexto exatamente um dos povos é o judeu o outro povo é o gentil de dois povos ele fez um e chamou esse um de um novo homem um novo Adão digamos assim e isso é a igreja isso é a igreja então eu acho meio improvável que o Espírito Santo tenha anunciado isso em Paulo e desfeito isso em João porque se nós não tivermos essa proposta de que Deus tem dois povos na história e que na hora sai um e entra o outro então a carta aos hebreus tem que sair esses trechos de Efésios e Colossenses também tem que sair então o problema todo aqui é a premissa tem que se provar a premissa e o novo testamento diz que Israel cumpriu a parte piloto só que Israel não é o unigênito de Deus é o primogênito os outros filhos teriam que entrar então olhando de maneira geral Israel é um cano de pouca vazão mas quando desemboca no novo testamento aí a coisa fica um pouco mais abrangente então eu acho improvável agora quanto com o que foi dito eu acho isso importante lá no capítulo 11 de fato lá é Israel os dois profetas que são enviados a Israel cumprem Romanos porque Paulo diz lá em Romanos que ainda falta uma geração de judeus reconhecer isso e é o único local no apocalipse quando um flagelo de Deus se abate sobre a terra e os homens dão glória a Deus nos outros vem sempre o mesmo refrão e mesmo assim os homens não se converteram dos seus maus caminhos dos seus ídolos e coisa assim agora quando ocorre dessas duas testemunhas que são descritas como os heróis do antigo testamento Moisés e Elias um pode fazer abrir o céu chover e tudo mais o outro pode fazer descer fogo a terra então os dois profetas que serão enviados lá eu até admito que possam ser judeus até admito e inclusive Israel vai ser salvo ali naquele ponto naquele ponto há uma posição que acha que aqui foi uma salvação de Israel no capítulo 7 que lá é ampliada lá é ampliada então novamente só é possível manter que os 144 mil são judeus se a gente mantiver a premissa que Deus tem dois povos na terra mas isso é impossível pelo novo testamento como é que o senhor vê isso pastor Silvio eu vejo que o pastor com muita propriedade ele falou são dois que desemboquem um em Cristo se transforma em um só povo em Jesus mas quando se estuda a história da bíblia você percebe que no antigo testamento por exemplo o judeu era salvo mediante a expiação havia liturgia o judaísmo todo um processo para salvação o novo testamento em Cristo muda tudo e o judeu que se converte e aceita Jesus se tornando a seita do nazareno como é chamado como se fosse o judaísmo havia muitas seitas e aí quando nasce a igreja eles achavam até que era uma seita do judaísmo dizendo seita do nazareno dos nazarenos ou seguidores do caminho que Jesus dizia no seu caminho a verdade e a vida nesse ponto de vista existe dois povos um povo é um só da eternidade mas há formas de trabalho diferentes o judeu que no novo testamento se converte a Cristo esse faz parte da igreja a igreja no novo testamento havia judeus e gentios sim e no decorrer da história a questão judaica foi a dos judeus foi diminuindo e os gentios foram crescendo mais nesse ponto de vista eu vejo sim dois povos não uma diferença para a eternidade porque na eternidade serão só povos mas uma forma de Deus trabalhar diferente na história deixa eu fazer uma pergunta para o senhor numa das coisas vocês hoje concordam aliás acho que todos concordam a bíblia fala de um grupo de judeus que se converterá no fim Romanos 9 é bem explícito em relação a isso Romanos 11 agora podemos afirmar que os judeus que vão se converter são só esses 144 mil claro que não no capítulo de número 7 e verso 9 pastor o texto é muito claro depois dessas coisas eu vi uma grande multidão de todos os povos tribos línguas e nações e aí os judeus que se converterem serão 144 mil os judeus que serão separados selados serão 144 mil podem ser mais de 144 mil judeus o judeu nesse texto do capítulo 7 verso 4 são 144 mil o texto é claro e quem está falando isso aqui é o próprio Espírito de Deus agora outros judeus entrarão nessa outra multidão do capítulo 7 verso 9 uma vez que essa outra multidão não são como esses judeus não fala que essa multidão foi selada esses judeus foram selados para a terra a multidão morreram e foram para o céu estão chegando no céu são dois textos diferentes um foi martirizado o outro não o do capítulo 7 verso 4 através da grande tribulação o exemplo diz que eles aparecem no capítulo 14 mas aí que está passou e até peço ao irmão do Valdo que me corrija se eu estiver errado o problema desses 144 mil é que eles são descritos mas a tarefa deles não fica clara na narrativa a multidão diz morreu foi martirizado lavaram as vestes saírem do cordeiro vão lá por atrás do altar reclamar a vingança de Deus não sei o que mas os 144 mil o que que eles fazem? capítulo 14 versículo de número 1 em diante e olhei e eis que estava cordeiro sobre o monte Sião e com ele 144 mil e em suas testas tinham escrito o nome dele e do seu pai o Senhor e ouvi a voz do céu e a voz de muitas águas como a voz de grande provão e uma voz de arpista que tocava sua ar e cantava um novo canto diante não é isso? um canto que só eles conhecem o resto é tudo negativo eles nunca se contaminaram com mulheres que é uma questão difícil que a gente já tem toda difícil por que que mulher contamina? tem até um e-mail aqui que é do Reinaldo Cardoso lá de Bênia do Pará e ele diz que essas mulheres significam igrejas esses 144 mil na verdade e ele diz que